Cumpra-me com seu mando de amor Guarda-me na paz deste olhar Cura as minhas feridas e a dor Me faz suportar Que as pedras no meu caminho Meus pés suportem pisar Mesmo ferido de espinhos Me ajuda a passar Se ficar uma luz em mim Mãe que já do meu coração E aqueles que eu fiz sofrer Posso perdão Se eu curvar meu corpo na dor Me alivia ao peso da cruz Interceda por mim, minha mãe Junto a Jesus Nossa Senhora me deu a mão Cuida no meu coração Da minha vida Do meu destino Nossa Senhora me deu a mão Cuida no meu coração Da minha vida Do meu destino Do meu caminho Cuida de mim Sempre que o meu pranto rodar Põe sobre mim suas mãos Aumenta a minha fé e a calma O meu coração Grande é a prostição a pedir A misericórdia, o perdão A cura do corpo e a alma A salvação Pobres pecadores, mamãe Tal necessidade de vós Santa Mãe de Deus Deus tem piedade de nós De joelhos aos vossos pés Estendei a nós, vossas mãos Rogai por todos nós, vossos filhos Meus irmãos Nossa Senhora me deu a mão Cuida do meu coração Da minha vida Do meu destino Nossa Senhora me deu a mão Cuida do meu coração Da minha vida Do meu destino 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 Nossa Senhora me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Do meu destino Do meu caminho Cuida do meu coração Que me amem Cuida do meu coração